Muito boa tarde, como sabem esta é uma das sessões paralelas que se vai realizar agora da parte da tarde, neste coloquio de Planeamento Público e Democrático, o título é Infraestruturas e Ordenamento do Território, não sei se bem se mal, talvez possa falar Planeamento do Território para dar uma amplitude maior, não vamos aqui dividir entre a questão das infraestruturas e do Ordenamento do Território. Eu queria, antes de mais, agradecer às pessoas que aceitaram este convite para estar aqui presente, todos eles são bastante conhecidos, de qualquer maneira eu gostaria de explicar porque é que eu os convidei, convidei-os porque tendo todos o mesmo tipo de preocupação, atuam em domínios diferentes, a escalas diferentes e têm experiências também diferentes. Eu, portanto, penso que aí há algo mais interessante porque há um fio comum de preocupações e depois há, naturalmente, divergências ou pelo menos diversidade do ponto de vista de interesses, de visões, em função da perspectiva de cada um e também da sua própria experiência. Muito rapidamente, eu tinha aqui uma apresentação maior, mas não a vou fazer, portanto, começando do lado esquerdo. a Teresa Samargues é a geógrafa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e penso que ela se revê nisso. Eu creio, do ponto de vista daquilo que nós vamos aqui discutir, a sua experiência, quer no Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, quer no Esprote, em momentos diferentes, é fundamental e, certamente, muito daquilo que ela irá dizer, perante-se exatamente com essa questão, para além de todos darem aulas e, portanto, tem também essa componente mais relativa. Depois o José António Lameiras, que é engenheiro civil, dentro deste conjunto, suponho que seja a pessoa que tem mais experiência de trabalhar diretamente com as autarquias e ao nível do Plano Diretor Municipal e até abaixo do Plano Diretor Municipal, portanto, a questão das escalas e, desse ponto de vista, complementa, de facto, outras visões. O Nuno Travasso, que é arquiteto, é professor também convidado na Faculdade de Arquitetura do Porto e é, penso eu, aqui uma espécie de representante do que eu gosto de chamar a Escola do Urbanismo do Porto, do Nuno Portas, tem a grande vantagem, também o José António, mas o José António trabalha em mais áreas do país, do ponto de vista geográfico tem uma experiência mais alargada, eu creio que o Nuno tem mais experiência no chamado norte difuso, que cria problemas muito específicos e eu acho que isso é uma questão interessante, porque foge a muitos cánones que nós, em geral, observamos. À minha direita, Rosário Oliveira, que é a minha colega, aliás, do Instituto de Ciências Sociais, é arquiteta paisagista e, portanto, tem trabalhado, sobretudo, estas questões na ótica da paisagem, dos sistemas ecológicos, das chamadas infraestruturas verdes, agora, ultimamente, na ótica do sistema do planeamento dos sistemas alimentares, que é uma questão muito interessante e que cruza com as outras, de certa maneira, podemos dizer, um tema novo novo, que está agora a ser integrado ou nos instrumentos de gestão territorial ou noutros que têm a ver com gestão e planeamento. E, finalmente, o Fernando, Fernando José Silva, que tem um engenheiro, professor do Instituto Superior Técnico, aposentado e, portanto, com mais tempo para trabalhar. Eu falo por mim, falo por mim, quando ficamos aposentados temos muito mais tempo para trabalhar, finalmente, bem conhecido como um socialista, entre muitas outras coisas, mas de transportes e de mobilidade e tem aqui a particularidade, em relação aos outros convidados, para além da sua experiência docente e, digamos, profissional de contacto com a administração, no âmbito do planeamento e do ordenamento e das questões de transportes e mobilidades, teve também responsabilidades políticas, portanto, tem esta vantagem comparativa de ver a administração por dentro, com tudo o que isso significa, não apenas do outro lado, mas também por dentro. Fiz um enquadramento muito pequeno, um parágrafo, e enviei três perguntas que eu vos vou ler do que há procura e devo-vos dizer que fiquei muito impressionado porque na sexta-feira fui ao Porto e, portanto, eu tinha enviado estas três questões e o Nuno mostrou-me a resposta às questões dada por este programa de inteligência artificial que está agora disponível e que respondeu até muito bem. Respondeu muito bem, não dispensa as pessoas que aqui estão, respondeu muito bem para quem não tem experiência. E, portanto, é um exercício teórico, do ponto de vista formal, está muito bem, depois deixa a desejar em relação ao resto. Bom, só um comentário breve pelo seguinte. Como facilmente se compreende, quando nós falamos em planeamento público, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Aqui, nesta sala, quando nós falamos de planeamento, visto à luz da visão mais ampla de planeamento, é uma visão um pouco mais restrita, porque o planeamento não está necessariamente associado a planos. Bom, também no ordenamento de território, também não tem que estar, mas usualmente está, existe um sistema de planeamento formal. E, por outro lado, é muito interessante ver que esta situação de contracorrente que foi, nos anos 80 e 90, como sabem, houve o grande movimento de flexibilização e de desregulação em todo o país, a partir das experiências inglesa e americana, foi quando a ideia de planeamento, de planeamento público, porque as grandes empresas sempre fizeram planeamento, a ideia de planeamento público começou a ser apresentada como algo do passado, que já não se justificava. Também é verdade que, ao mesmo tempo, o planeamento do pós-guerra começou a mostrar as suas limitações, mas, portanto, houve uma convergência, digamos, de crítica externa e de problemas internos que levaram a uma subvalorização, claro, do planeamento urbano a partir dos anos 90. E o que é curioso é que, em geral, e sobretudo em Portugal, com a lei de base do ordenamento do território, a contracorrente afirma-se o planeamento, o planeamento territorial, exatamente num contexto em que a ideia de planeamento público estava em decadência e que estava ultrapassada, que devia ser substituída por outras dimensões. Isso é interessante. Como é interessante também uma outra questão, e aqui termino esta minha intervenção, que é, embora o ordenamento do território não seja uma competência comunitária, a verdade é que, de forma direta e indireta, muito do nosso vocabulário, das nossas narrativas, das novas perspectivas, integram-se naquilo que se costuma chamar de um processo crescente de europeização das nossas práticas e dos próprios conceitos que nós utilizamos. Portanto, é interessante porque há este duplo paradoxo, a afirmação de um sistema de planeamento com este sentido mais restrito, a contracorrente com aquilo que se estava a passar em termos de planeamento público em geral, e, por outro lado, este outro aparente paradoxo, que é, sendo uma política estritamente nacional, a verdade é que ela se vai europeizando, mesmo que apenas à superfície, isto é, em termos de vocabulário. Mas há um processo de europeização que vai de vocabulário, de determinados valores, de determinados conceitos, até às práticas. Portanto, este é o nosso ponto de partida e, como eu vos disse, eu formulei três questões. Eu vou mesmo lê-las, para ser claro, porque todos eles pensaram em função disso, e depois vamos, então, fazer estas rondas sucessivas, como eu referi. A primeira pergunta é a seguinte, e percebam que eu acho, enfim, é a minha opinião, podem começar por aí, este é o nosso ponto de partida, porque este é o nosso grande ponto de referência. A pergunta é, a visão racionalista do ordenamento do território e a cultura e as práticas de plenamente a ela associadas, portanto, a visão racionalista, falo da visão que se afirmou no pós-guerra, a visão racionalista do ordenamento do território e a cultura e as práticas de plenamente a ela associadas mantêm-se fortemente arraigadas, sobretudo nos serviços da administração central e regional. E a questão, sobre a qual eu acho que vale a pena nós batermos um pouco, é a seguinte, essa sobrevivência é apenas um problema ou tem também vantagens? Isto é, se quiserem colocar a questão de outra forma, quem tem uma ideia de paradigmas que são completamente substituídos por outros, o planeamento racional será uma coisa, uma sobrevivência, digamos, artificial, que devia ser substituído por outra coisa, mas nem sempre há esta ideia de incompatibilidade total entre os diferentes paradigmas. Portanto, cada um, a partir da sua experiência, das suas perspetivas, podíamos começar as respostas, que eu pedia que não fossem muito longas. Teresa, começámos então por ti. A pergunta final é, essa sobrevivência é apenas um problema ou tem também vantagens? Eu começava por dizer sim e não. Sim e não, porquê sim e não? Primeiro porque, segundo a minha opinião, há um conjunto de valores públicos associados ao território que, no meu entender, é previsível, é admitido, temos de admitir que sejam os serviços da administração central e regional e local, eles próprios a defender esses próprios valores públicos. Portanto, tem de haver aqui um consenso, uma concertação em termos do que é que são esses valores e esses valores devem ser pensados nas diferentes escalas. À escala nacional, à escala regional e à escala local e, relativamente, a esses valores devemos preservá-los, conservá-los, protegê-los, porque são valores públicos. E, portanto, se são valores públicos, significa que pertence-se a todos e todos nós, em conjunto, em coletivo, devíamos protegê-los. Na componente, pensando a serviços da administração central e regional, há aqui uma questão que é, será que temos um serviço da administração central e regional que seja capaz de identificar e ajudar a identificar esses valores públicos? Será que ela está suficientemente preparada para essa própria defesa, entre aspas, essa própria, para liderar, facilitar esse processo de concertação às diferentes escalas do que é que são os valores e onde é que estão esses valores? Aí, eu diria, não tenho a certeza. Tenho a sensação que nós, nos últimos anos, perdemos muito daquilo que falávamos de manhã de conhecimento sobre o território, de capacidade de ler o próprio território dentro da administração e, portanto, sinto que mantivemos, temos na administração ainda demasiada visão racionalista do território. E, portanto, significa que há aqui um conjunto de instituições que têm de estar, ainda que sejam elas as responsáveis, as que lhes compete pensar, refletir e produzir conhecimento também com os parceiros sobre esses valores públicos, eu considero que elas não colaboram suficientemente, não consertam suficientemente e não encaram aqueles territórios como verdadeiramente um valor público que é de todos. E, portanto, é de todos, tem de ser construído com todos, na procura de consensos e não numa atitude racionalista, mas também hierárquica, pronto, de exercício do próprio poder. Portanto, considero que a administração central e regional, neste momento, está a sentir, está ela própria, tem de dinamizar esse processo de mudança de paradigma para conseguir ser mais útil. Também valia a pena aqui nós recordarmos os últimos anos. é que, não haja dúvida, em alguns desses valores públicos, foram nesses valores públicos que a administração central e a administração, sobretudo central, e regional não temos, a administração central, mas pôs em causa. Eu vejo um exemplo, por exemplo, no Noroeste, um estudo que nós fizemos sobre a bacia leiteira, numa zona de um recurso fundamental em termos agrícolas e, mais do que propriamente a iniciativa privada, foram os grandes equipamentos que precisavam de espaços a preços razoáveis ou de menor preço, que avançaram sobre essas reservas, muito mais do que propriamente os agricultores, os residentes daquele território. Portanto, se nós fizermos um balanço, relativamente a esses valores, aos tais valores territoriais que eu estava a falar, temos de refletir-se à administração central, mesmo tendo essa visão racionalista no passado, ela própria se autoprotegiu os seus próprios recursos. A outra questão que eu também gostava de referir, relativamente a esta pergunta, é que, da visão racionalista, eu tenho uma coisa que continuo a preservar e a defender, que também falamos hoje de manhã, que é as leituras e as evidências territoriais. A gestão dos territórios são feitas a partir das aspirações e dos interesses coletivos que são construídos, mas também são feitas de análises territoriais relativamente às próprias características e às próprias dinâmicas que as diferentes sociedades, as diferentes economias vão impondo ou consertando nesse próprio território. E o que eu sinto é que é preciso produzir mais conhecimento sobre o território. Não podemos... Hoje de manhã falava-se que temos de fazer estratégias para depois atuar melhor. As boas estratégias partem sempre de bom conhecimento. Eu consigo prever o futuro, refletir o futuro, se conhecer bem o meu território. Se conseguir trazer todo o... Não é só o conhecimento académico, é o conhecimento empírico. O conhecimento que as populações têm desse próprio território. Portanto, um conhecimento mais transversal à própria gestão desse próprio território. E, portanto, ficava por aqui, porque senão... Exagero. Vou fazendo a ponto. Eu vou fazendo umas simplificações, depois, se eu estiver errado, mas é para simplificar. Mas, António, se eu entendi bem, a Teresa, ela, no fundo, passou aqui uma mensagem forte em que diz o seguinte, a minha leitura, não é? Do plenamento racional, há dois legados fundamentais. Um tem a ver com os valores públicos, outro tem a ver com esta necessidade de conhecimento rigoroso das dinâmicas territoriais. Do ponto de vista das práticas, a coisa é mais complicada e terá necessariamente que haver alterações de que iremos falar. Boa tarde a todos, antes de mais. Eu julgo que não há questão que seja tão unânimo como esta. Eu julgo que as respostas vão ser mais ou menos todas idênticas. Estas metodologias top-down aqui são perfeitamente essenciais. Há aqui valores que são perfeitamente inegociáveis. E, portanto, metodologias de participação pública não são sequer muito aconselháveis. Eu julgo que o grande problema aqui está, sobretudo, na relação entre os vários patamares ou os vários níveis de administração. Sobretudo entre a administração central e depois a administração local. Aliás, um pouco que, indiretamente, foi aquilo que a Teresa disse. Quem tem o maior conhecimento da realidade local são as administrações locais. E, portanto, a administração central deveria ser muito mais dialogante, muito mais colaborativa na procura de soluções com essa mesma administração local. Eu tenho encontrado alguns problemas na minha vida profissional, exatamente por causa desta questão. Um problema e um caso que todos conhecem, que eu julgo que é bastante paradigmático, é o lítio em boticas, a exploração do lítio em boticas. Boticas está classificado como património mundial agroalcivo-pastoril. Deveria haver muito cuidado na exploração e na... Eu até diria mais no planeamento dessa exploração. E não houve. Houve uma imposição da administração central sobre o território, sem uma prévia consulta à administração local, que, entretanto, já tinha reunido com a população e também já tinha, digamos assim, definido uma metodologia de reação relativamente à decisão da administração central. Isto podia ter-se evitado se houvesse, efetivamente, aí muito mais diálogo, muito mais concertação. Portanto, eu julgo que há... Uma coisa que a Teresa disse, e que é verdade, e que eu acho que a grande dificuldade é saber quais são os domínios de cada uma destas tutelas, de cada uma destas administrações. Por vez, a administração central calca, pisa, domínios que já não são dela, são da administração local. E é exatamente isto que muitas vezes provoca estas ingerências e estes resultados menos agradáveis. Mas não há de nenhum. Há recursos e valores naturais que são importantes, quer para a sustentabilidade do território, quer para a defesa do bem comum, são inegociáveis e eles têm que ser definidos pela administração central. Até na defesa, digamos assim, da própria administração local. Obrigado, Zé António. Nuno, para fazer aqui uma ponte, eu acho curioso que até agora não se falou dos elementos que em geral, de forma mais intuitiva e imediata relacionada com o plenamente racional, que é a sua natureza estatutária. Isto é, não é? Todo o conjunto de normas, regras, legislação a que tem que obtecer. Esse tem sido um problema particular no chamado norte difuso, porque não corresponde, adequa-se mal à multa da legislação existente, de maneira que, não sei, juntando àquilo que já foi dito, talvez esta componente valeria a pena ser salientada. Sim, e regional e até por aí abaixo. No meu ponto de vista, é sempre uma escala muito local pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver. Mas, portanto, como já foi dito, voltando à pergunta, se tem vantagens? Sim, tem vantagens óbvias, nem que seja porque a própria ideia de planeamento é de base racionalista, a que nós temos. E, portanto, há um conjunto de questões básicas, de redes de infraestruturas, viárias, etc., que têm a ver com isso. Esta análise dos valores próprios do território que encontram aí a sua base, e, sobretudo, um conjunto de valores de base, de legitimação do que é o planeamento, da própria possibilidade de limitar direitos privados em nome do interesse público, pronto, tudo isto é uma herança de caráter modernista e penso que é bom conservar. E, depois, tem desvantagens imensas e que têm a ver com isto que estávamos agora aqui, que o professor João Ferrão estava a apontar. Ou seja, uma tradição de caráter modernista que insiste em trabalhar com modelos universais, protocolos universais, procedimentos universais e atirá-los para cima de um território que é heterogéneo, que têm diferentes instituições com diferentes culturas institucionais e que, depois, soma a isto uma cascata de procedimentos de controle, têm dado em planos e processos inflexíveis, incapazes de se adaptar à heterogeneidade dos territórios, incapazes de se adaptar às diferentes instituições, incapazes de reconhecer os valores próprios de cada território, incapazes de reagir às oportunidades, etc. Mas eu ainda ia mais longe. Porque eu acho que não é só uma questão das fragilidades do modelo modernista, é que, se olharmos para aquilo que era o modelo do planeamento modernista, ele assentava em três pilares essenciais. O primeiro, capacidade de previsão, aqueles planos há 50 anos. O segundo, era uma crença absoluta no conhecimento técnico-científico que assumia que um problema tinha uma resposta única, científica, que era assumida como verdade e que corresponderia àquilo que seria ao bem público e, portanto, era, por si, legitimada automaticamente. E o terceiro, era um Estado forte, capaz de executar essa estratégia. E, ainda que me pareça que nos últimos anos tenha havido uma pequena inflexão naquilo que se vinha a decorrer, ou seja, há uma emergência do discurso científico muito ligado às alterações climáticas no planeamento e há um ressurgimento do poder do Estado, dadas as últimas crises da guerra, da pandemia, etc. Ainda assim, penso que é seguro dizer que estes três pilares, neste momento, estão muito longe daquilo que seria o cenário do pós-guerra, o que quer dizer que o planeamento de caráter modernista não é só desadequado, ele é inviável hoje em dia. E eu estou a dizer isto porque isto dá-me entrada para uma espécie de reformulação da pergunta inicial, porque aquilo que eu acho que me interessa aqui não é se é bom ou se é mau, ele é inviável, e acho que aquilo que nós temos é uma estrutura de um sistema de planeamento, um conjunto de práticas, um conjunto de procedimentos, de vez em quando um conjunto de tiques de caráter racionalista, e depois temos uma dinâmica de transformação de território que é de caráter marcadamente neoliberal, e para o qual o sistema de planeamento não tem instrumentos de gestão, porque o sistema de planeamento permite esse sistema de transformação de território, mas não o reconhece como bom, e portanto insiste que ele não existe, que não devia existir e que deveria ser como o modelo canónico determinaria. E isto tem vindo a acumular, para voltar à pergunta que o João Ferrão me pôs no início, tem vindo a acumular dentro do sistema, e nomeadamente dentro dos regulamentos, e toda a arquitetura e todo o conjunto de legislação, um conjunto de desfuncionalidades, contradições, etc., que torna o sistema cada vez mais complexo, cada vez mais desfuncional, e sobretudo incompreensível para o cidadão, o que muitas vezes acaba por deslegitimar o próprio sistema. E se calhar ficava por aqui. Muito bem, eu acho que vamos em progresso. A rezar, eu já agora vou alimentando isto. Não quer dizer que responda ao que eu estou a dizer, mas eu acho que entre esta tensão que o Nuno acabou de dizer, um sistema desadequado e inviável, por um lado, embora que deve transportar aspectos que foram e ainda são típicos do planeamento racionalista, e, por outro lado, as dinâmicas neoliberais da ocupação do território, transformação do território, que evidentemente não fogem ou tentam fugir a este sistema, e, por outro lado, a incompreensão do cidadão. E, entretanto, o que nós percebemos é que, fruto da evolução global, vão surgindo novos temas, ou mesmo quando não são novos, são temas que ganham uma nova centralidade no sistema de planeamento. E já também há a área em que tu trabalhas, as questões ecológicas, a questão da paisagem, agora o planeamento dos sistemas alimentares, são exatamente um exemplo e, portanto, digamos que criam mais, entre aspas, caos nesta situação que já disse que é paradoxal. Não sei, o que é que diz a tua experiência? Boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui a conversar sobre estes assuntos que são apaixonantes. Mas, em princípio, de todos, não é? Por isso vieram. E de mim, em particular, e às vezes questiono-me porque é que eu ainda insisto nesta questão do planeamento ou do ordenamento do território, porque é profundamente frustrante, ao fim quase de 30 anos de profissão e de alguma experiência de interagir com gerações mais novas por via da docência, em que ninguém basicamente acredita nisto. E, portanto, porquê é que nós estamos aqui a discutir uma coisa que persistentemente é desacreditada? E eu acho que, se calhar, uma das razões é exatamente a pergunta de base. É porque é que o modelo racionalista já não se adapta, já não se adequa, já não serve aquilo que são os desafios que temos atualmente entre mãos. A mim parece-me que a questão não é tanto do modelo racionalista, mas do racional. Ou seja, o modelo racionalista tem imensas virtudes, sobretudo aquelas de apontar linhas claras e que tranquilizam o comum dos cidadãos porque, pela sua aparente clareza, nos tranquilizam e nos apontam um caminho. O que acontece é que nós utilizámos este modelo racionalista para responder a uma situação de carência na Europa. E, portanto, precisávamos de reconstruir uma coisa que tenha sido profundamente destruída e abalada. E, portanto, o modelo racionalista serviu. Serviu esse propósito. Entretanto, felizmente, ele talvez tenha sido suficientemente eficiente para nos ter trazido de uma situação de profunda carência, de profunda destruição, de profunda pobreza, no caso de Portugal, por exemplo, por razões diferentes daquelas que foram as que destruíram os países participantes na Segunda Guerra Mundial. Mas o que é um facto é que nós aproximámos-nos dos anos 80 e dos anos 90 com uma realidade quase diametralmente oposta daquela que era o contexto de pós-guerra. E, portanto, passámos a um cenário de abundância como nunca na história de qualquer civilização no planeta assistimos. E eu apercebi disso com alguma clareza há relativamente pouco tempo, ao procurar alguma argumentação, já não me lembro exatamente para quê, mas ao olhar para um gráfico do Fundo Monetário Internacional, em que nos dava realmente conta desta curva, que é naturalmente uma curva cheia de oscilações e de picos, não é? Mas que dispara com uma magnitude absolutamente surpreendente nos anos 90. Isso aconteceu também em Portugal quando começámos a receber dinheiro em barda para a sua expressão, sem sabermos muito bem o que lhe haveríamos de fazer. E, portanto, tivemos aqui uma profunda alteração do modelo racionalista para uma ausência de modelo que se caracterizou também por uma profunda mudança na relação espaço-tempo. Ou seja, as transformações que ocorreram por conta dessa disponibilidade de financiamento não foram, não houve tempo suficiente para serem incorporadas numa nova cultura de planeamento e numa nova cultura institucional que permitisse depois responder com um modelo que, se calhar, tinha tido vantagens em ir rebuscar alguns aspectos do modelo racionalista, mas que tinha que ter, obviamente, um racional diferente. E, portanto, esta alternância entre carência e abundância é aquilo que talvez responda à minha primeira inquietação que partilhei convosco, que é porquê que eu persisto em achar este tema apaixonante. E, se calhar, é também porque novamente num período crítico, novamente num período de crise, ou como muitos outros autores designam quase de multicrise, estamos aqui com uma acumulação de dificuldades e de evidências para as quais temos que ser capazes de encontrar respostas céleras. E, portanto, é talvez esta nova oscilação da abundância para uma carência que também é, por si, uma carência diferente daquela que vivemos no pós-Segunda Guerra Mundial, que talvez me permita, permitam-me também a partilha pessoal, de olhar para o planeamento e para o ordenamento do território com uma certa esperança renovada. E, portanto, aquilo que eu quero dizer, e também para responder à ponte que o João fez, é que há um conjunto de temas que são extremamente pertinentes, que não são novos no sentido de que estamos a inventar a roda, mas que só agora é que as pessoas conseguem perceber o quão importantes eles são. E, portanto, desde as questões da ecologia sensolato, até às questões do planeamento alimentar, até às questões da habitação, olhando ali para a minha colega Sónia Alves, a toda uma diversidade de aspectos que algumas pessoas, mais ou menos, que pensam um bocadinho fora da caixa, já há muitos anos que andam a alertar para isto, mas ninguém consegue fazer a ligação, ok, entre esta ideia e este conceito há uma consequência prática. E eu acho que é também esta relação entre conceitos, teorias, saberes e o modo como elas podem ser convertidas em qualquer fator de mudança efetiva que traz também um novo alento para este planeamento público e democrático. E, portanto, a minha esperança é exatamente que seja agora dado o momento de dar um salto importante, um salto que não é apenas de modelo, não é apenas na forma como o referimos a ele, mas é sobretudo na capacidade de o convertermos em ação. E, portanto, esta inoperância do ordenamento do território ao longo das últimas cinco ou seis décadas, tivemos excelentes exemplos e continuamos a ter excelentes exemplos de planos, mas são planos que estão desconectados daquilo que é a realidade e da capacidade de cada um assumir o seu compromisso e partilhar a sua responsabilidade para que o somatório de todas estas ações se converta, de facto, numa mudança e numa mudança que tem que ser uma mudança despolitizada e tem que ser uma mudança que sirva, efetivamente, o bem comum e os valores comuns que a Tereza começou por referir. Mas também não vou dizer agora tudo aquilo que penso sobre o assunto, porque senão depois... Não, não, o Fernando é o último a falar, portanto já tem aqui um muito acumulado, eu só insisti-se numa coisa, que é, não sei se está a ser ligeiramente evitada, o planeamento, e sobretudo o planeamento racionalista, tem um colete de fortes fortíssimo que é a legislação, não é? E, portanto, não... Há, claro, há conceitos, ideias, perspetivas, etc., mas nós não estamos num vazio. Pois, boa tarde a todos. Pois eu acho que o problema é exatamente esse, e eu... Isto a vantagem onde tive de falar em último lugar é que muitas coisas que aqui estão já foram ditas e ia pegar aqui numa das coisas que foi aqui recentemente. O modelo racionalista aparece, não só por várias questões que têm a ver com a própria reflexão sobre o movimento moderno e a ideia da universalidade e a ideia das... do início das experiências socialistas ou comunistas, não interessa. Todos nós, mais ou menos, estão aqui e já sabem disso, portanto passo por cima disso. Mas a questão de fundo era esta, quem paga, manda. E, portanto, para reconstruir a Europa naquele momento, quem é as únicas entidades, os únicos atores possíveis de ter alguma intervenção concreta no terreno eram os estados e as administrações. e, portanto, pagava com o impresso, pagava para reconstruir a cidade e, portanto, fazia e modelava aquilo que achava, e é isso é que me chateia imenso nos pós-modernos, aquilo que achava convictamente e honestamente que era o melhor para as pessoas. E se nós compararmos aquilo que eram as condições de vida antes da Segunda Guerra Mundial e depois aquelas que são criadas com toda a porcaria que a gente sabe que são os HLMs e aqueles bairros e não sei o quê. É um salto qualitativo e impressionante. Pronto. E é bom que a gente tenha esta noção histórica das coisas. Pronto. Primeiro ponto. Como já aqui foi dito, logo pelo começo, pela Tereza e depois os outros que repetiram, há aqui um conjunto de valores, e, aliás, o teu livro que eu fui ler para preparar para aqui, como é evidente, até trouxe para depois assinares. Mas, como tu bem disse, o problema que aqui se coloca, há valores que ou ganham uma legitimidade universal e, portanto, têm que ter alguém com o mais próximo de exercer a violência legítima para os impor. E que eu saiba numa democracia é o Estado. Não pode ser as milícias Wagner. E, portanto, esta racionalidade tem que se manter ao nível da procura do bem comum, do interesse público, dos valores universais. Qual é o problema? O problema é quando isto tudo se altera. E altera-se. É bom que a gente não se esqueça. Isto altera-se devido a um senhor que ficou conhecido por outras razões, de manchas vestidas e coisas do estilo, chamado Bill Clinton, que resolveu desregular o setor financeiro. e, a partir daí, passou a ser muito mais interessante fazer aplicações no mercado imobiliário e financiar o urbanismo do que noutros sítios. E, a partir deste momento, é óbvio que qualquer tipo de modelo com o mínimo de racionalidade no sentido de coerência, no sentido de procura do bem comum, caía por terra. A esquerda demorou muito tempo a reagir a isto. Começou primeiro, porque era natural. Só quem não tem cabelos brancos, só quem já tem poucos, é que pensa de outra maneira. As pessoas que fizeram a sua prática política, social, profissional, durante um determinado tempo, agarraram-se àquilo que eram os bons tempos do passado e, portanto, mantiveram-se isso. Foram muito poucos aqueles que conseguiram cortar com essas raízes. o nome de portas é um deles, mas contam-se pelos dedos. Contam-se pelos dedos. Porque alguns que até pareceram muito progressistas, depois a gente quando os vai ler agora 20 anos ou 30 anos depois, percebe que lá por trás ainda continua e ainda lá está o bichinho para de nós é que mandamos, nós é que sabemos como é que se faz. Qual é o problema daqui? O problema é exatamente aquilo que tu estávamos a dizer, que é há uma mudança que agora se impõe e são as perguntas seguintes, que é como é que se define o interesse público. Eu penso que aí é o grande tema porque hoje em dia quando tens uma sectoralização ao nível do próprio governo e quando os primeiros ministros cada vez controlam menos uma visão global porque não podem, não é por serem má vontades a serem burros, pelo contrário, temos um extremamente inteligente. Portanto, a questão não é essa. A questão é as próprias dinâmicas sectoriais são demasiadamente fortes para que haja alguém sozinho que consiga ter a mão nisto. Isso aliás verificou-se em Lisboa em que houve uma tentativa de criar um hiper-poloro que conseguia agregar pelo menos aquilo que era a questão dos instrumentos, ficar na mão com os instrumentos fundamentais para poder concretizar uma determinada estratégia e ver o resultado. E, portanto, não é assim que as coisas fazem. Atenção, é a questão das respostas seguintes. Agora, o que há, e isso sim podia ter sido alterado, se a administração e se as universidades e se os profissionais, sobretudo nas suas organizações, estivessem dado ao trabalho e o fazer, é alterar a forma como nós formalizamos a defesa desses valores e desses interesses e dessas coisas. E a legislação cada vez está pior. Eu, por causa da reedição de um livro do professor Costa Lugo, Planeamento Nacional e Urbano, tinha sido editado pela Universidade moderna, depois esgotou, não sei o quê, portanto, o professor Costa Lugo, à boa maneira, como quem conhecia, ia escrevendo coisas e aos 16 capítulos juntou mais 10 escritos em folhas de papel, numa delas só tinha uma página. E, porque, naquilo tudo, a família tinha um bocado pena de o livro estar joutadíssimo e tudo, fazer uma reedição, mas não faz sentido fazer uma reedição, desculpa, lá perdi um bocadinho de tempo, mas acho que vale a pena. Fazer uma reedição sem mais, não é? Vejo fazer uma coisa um bocadinho diferente, pronto. E, portanto, convidei a todos os colegas que tinham coisas, fazer um comentário ao capítulo do professor Costa Lugo e coisas assim de Estela e depois com uma introdução, mais coisas e uma coisa final. E a mim caiu um capítulo sobre, que eu achei extremamente interessante, que isto foi escrito para aí princípio dos anos 90, um capítulo em que o professor Costa Lugo dizia que nós temos uma legislação completamente desadequada àquilo que é a realidade do país. E daí, tantas situações ilegais, tantas situações marginais, tantas situações ao lado, etc, etc. Eu peguei naquilo e fui verificar o que é que tenha sido a evolução do número de artigos na legislação portuguesa sobre o urbanismo e o urbanismo e o território. A legislação de 71, que é racionalista, onde o professor Costa Lugo teve influência, os planos de urbanização e planos de promenor têm quatro artigos. Hoje em dia temos nos 40 artigos. A lei de base tem cento e poucos artigos. A loucura, cada vez que há uma coisa, uma nova produção legislativa, a loucura aumenta. Porquê? Porque somos nós, nós, que participamos nisso e que quisemos deixar a nossa marca. Eu lembro dessas discussões na Ad Urban, quando foi da primeira coisa, na primeira lei de base, e de facto, tudo aquilo, cada um quer deixar a sua coisa. E portanto, nós temos planos setoriais para tudo, sete para o ambiente, o ambiente são os planos especiais. E isto aumenta o nível de entropia que, de facto, primeiro, ninguém percebe nada. Segundo, a administração pública, a central já está como está, como foi dito pelo Félix Ribeiro, desapareceu. A regional, que tinha que escolas de planeamento notáveis, notáveis, antes do 25 de Abril, inclusive, tem perfeitamente de ver o Valente de Oliveira com o plano da região do Porto, com o Johnson Marshall e não sei quantos, que escolas notáveis foram sendo decapitadas completamente. Quando passamos para um nível mais baixo, a desgraça então é de tal. Tu não tens interlocutores, por isso simplesmente. Eu, na última visão de pleno-diretor que fiz e que persisti, num município da área metropolitana de Lisboa, a CCDR obrigava-me a marcar a RENE sobre a última carta de uso dos solos que tinha sido como é que se diz? Acordada, que tinha sido registada na Administração Central. Era de 1966. E, portanto, não só toda a urbanização nova estava em leites em zonas de infiltração máxima ou zonas de declívios perigosos, como toda a nova universidade, hospitais, etc. Estava tudo completamente fora de tudo e a solução era para cada um daquelas parcelas tinha que fazer um relatório e justificar porque é que tinha que retirar aquilo da RENE. bruta. Epá, quando nós temos uma administração assim eu vou ali e já venho. Isto não tem nada a ver com a visão racionalista. Isto tem a ver com estupidez. É uma coisa completamente diferente. Tem a ver com egos para que se reveem numa legislação completamente caótica porque vai alimentar e isso vai alimentar. Vai alimentar gabinetes, vai alimentar estudos, vai alimentar toda uma série de coisas. porque há muita gente a ganhar com isto, como é evidente. As coisas simples, normalmente eu lembro-me sempre de um político daqueles logo a seguir no calor da evolução, não é? Um tipo giríssimo que aliás vai aparecer neste bloco e que dizia criar dificuldades para vender facilidades. E nós hoje continuamos a fazer isso. Portanto, vou terminar já. O que eu acho é que concordo com aquilo tudo. Houve um determinado contexto que justificou. Acho que a questão de fundo é neste momento quem é que defende o interesse público e a segunda questão é como é que nós conseguimos fixar aquilo que é determinante, que é estruturante e que são valores que devem se manter e preservar e como tal são condicionantes à mudança. Isto é, eu posso mudar, mas é como a Constituição exige dois terços. Aquilo que deve ser muitíssimo flexível para conseguir responder não é às necessidades de mercado ou aos cidadãos como clientes como tu escreves no livro. Isso foi a crítica dos anos 80 e 90 e viu-se o resultado. Mas para conseguir de uma forma depois colaborativa, participativa, até depois isso faremos a seguir, encontrar uma melhor solução. E eu acho que isto é possível. Por exemplo, o plano do Álvaro Domingos e do Nuno Portas e da sua equipa para o Valdo Alves é um belíssimo exemplo disso. como é que é possível fixar as grandes redes e a partir da fixação dessas redes que têm uma lógica e têm uma racionalidade própria, a partir daí eu posso ir colocando leias uns sobre os outros desde que respeite determinado tipo de princípios. bom, isto entusiasma-nos. Temos de ser um bocadinho mais curtos para ouvirmos e entrarmos em diálogo com as outras pessoas. A segunda questão tem a ver com aquilo que já hoje está muito interiorizado, colaboração e participação. Houve uma reação pelos motivos que se compreendeu muito bem aqui que era preciso que a administração colaborasse mais entre si, colaborasse com os vários stakeholders, com as várias partes interessadas, mais participação e digamos que houve um primeiro momento encantatório em que se pensava que isto ia permitir dar um salto enorme e superar todas as limitações do plenamento racionalista e tem havido experiências umas mais positivas outras menos positivas portanto eu aqui gostaria mais de ouvir experiências como trabalham escalas diferentes com atores diferentes até que ponto esta ideia da colaboração e da participação tem introduzido efetivamente valor ou se como eu já tenho ouvido várias vezes é mais uma fonte da entropia A resposta também é sim e não mas o e seguindo ou respondendo ao desafio do João há aqui uma questão que me parece muito importante e que está já agora falamos outra vez do livro que está muito presente no livro do João que é a cultura territorial e nós temos de trabalhar a cultura territorial nós aprendemos todos nós aprendemos seja no ordenamento território seja com o cidadão nós temos de criar também processos de aprendizagem e temos de ver algumas experiências que Portugal tem tido não só depois do 25 de Abril que foram que são bastante gratificantes se nós olharmos para os bairros críticos os bairros saudáveis acho que é assim que eu nomeo eu acho que é uma experiência muito interessante inovadora muito de baixo para cima muito criativa que nós devíamos tentar replicar logicamente com outros desenhos porque ela constrói cultura territorial e ao contrário do que a Rosário estava a dizer eu vou contar aqui uma experiência que é a Rosário há dois anos veio dar uma aula aos meus alunos e o desafio nós fazemos lá uns ciclos o desafio era os alunos no seu contexto residencial encontrarem as narrativas que os diferentes professores que eram convidados vinham em cada semana a narrar e eu ainda ontem comentava com João Ferrão que é depois da aula dela fiquei completamente admirada com as iniciativas as mudanças na paisagem os discursos que os alunos apresentaram nas aulas das boas práticas nas mudanças da paisagem do que as pessoas valorizavam portanto aqui é verdade que nós as mudanças eu aprendi com o meu filho mudar não queremos instabilidade e incerteza nunca é bom pronto há partida não sabemos o que é que vem mas se nós aprendermos que mudar é para melhor e tivermos boas experiências se calhar mudamos mais portanto se nós fôssemos capazes no ornamento território no território em geral criar essa dinâmica positiva estes concursos estes prémios estas iniciativas muito em torno dos cidadãos e de coisas que eles aspiram e querem em torno destes valores que as diferentes escalas se vão se vão criando eu acho que íamos ter um processo bastante positivo porque não haja dúvida infelizmente estas mudanças que estamos a viver estão-nos a ajudar nesse processo infelizmente porque estamos a sentir as alterações climáticas as pessoas estão a sentir nas suas famílias as alterações demográficas as pessoas estão a sentir que o disperso tem tanto de bom como de mal porque quando o disperso é construído com pobreza com dispersão de pobres idosos sem equipamentos e sem cuidados é uma desgraça social brutal quando nós estamos perante situações que são situações que não foram criadas só pelo poder local eu lembro nas últimas experiências dos PEDUS no noroeste que nós a administração regional a CCDR olhava com um ar de altivez relativamente a certas e determinadas intervenções mas então tivemos todos neste barco tivemos todos conscientes construímos disperso por vezes onde não devia haver tanto disperso e agora temos situações gravíssimas que logicamente a administração local está preocupada deve estar preocupada as famílias ainda estão mais preocupadas quando não estão preocupadas é porque a miséria e a pobreza é muito grande e a administração central não pode fazer de conta que não participou no próprio processo eu estive com o Nuno Portas em vários processos do disperso eu conheço o discurso do Nuno Portas muito bem e eu tenho uma imensa amizade e imensa saudade à presença do Nuno Portas mas não haja dúvida que por vezes foi demais por vezes devíamos pensar houve eu agora estando a analisar no PROT o disperso estamos a ter perdas brutais de população no disperso quem está a ficar no disperso debaixo da densidade são muitas vezes os mais pobres porque em geral são os mais pobres os mais velhos e os mais pobres que não têm capacidade de mudar e nós temos um Estado que não tem capacidade financeira e nós não temos famílias com capacidade financeira para dar cuidados e bem-estar a estas populações portanto temos de temos mesmo de criar esta cultura territorial que tem de ser logicamente ecológica tem de ser social tem de ser também económica porque porque as pessoas vivem daqueles territórios as pessoas vivem e os mais pobres vivem daqueles territórios portanto a leitura tem de ser mesmo cruzada tem de ser mesmo integrada tem de ser com muito mais conhecimento não só académico mas também com as populações porque nós temos desafios que não sabemos resolver que não sabemos mesmo resolver portanto eu agora estando nos PROT a batalha que eu acho que nós devíamos conseguir era o que é que tem de ser dito obrigatoriamente na escala regional em cada escala nós devíamos ser tentar ser mais inteligentes não é? tentar ser mais inteligentes para cada para cada vez que fazemos fazer melhor que é o que é que não fizemos no PNOPOT e devíamos ter feito o que é que tem de ser dito na escala nacional e tem de ser assumido por todos os ministérios por todos os setores não é só para um ministério o território é para ser gerido por todos os ministérios o que é que tem de ser dito e tem de ser assumido pelas políticas nacionais e agora vamos para a escala regional tem de se pensar qual é o discurso territorial que também à escala regional tem de ser assumido pelas instituições da escala nacional regional e depois o local agora isto é uma baralhada quer dizer as pessoas fazem-se os planos não é? fazem-se os planos mas tem de se fazer os planos e depois temos de discuti-los podemos pô-los em causa porque a flexibilidade que vem da segunda pergunta ou da terceira significa é sermos mais inteligentes sermos mais adaptativos sermos mais reflexivos pronto isso é muito difícil pronto vai ser muito difícil mas eu tenho quem anda no plenamento é otimista porque se não o melhor é ir para casa nós estamos a construir um futuro é um futuro para melhor exato e tem de ser resiliente agora muito resiliente socialmente e inovador também portanto é claramente difícil mas sinceramente eu 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 acredito eu acredito que nós não dizia dizia no outro dia o Jorge o Jorge Carvalho o Jorge Carvalho que é logicamente não é como nós queríamos não é como nós desejaríamos com a pressa com a velocidade das mudanças queríamos mas com pequenos sinais se nós conseguirmos fazer pequenos sinais e se criarmos processos que incrementem esses pequenos sinais nós se calhar vamos andar mais depressa mas isto tem de ser pensado o planeamento o planeamento não é para fazer o plano o planeamento é também para pensar como é que vamos operacionalizar o plano como é que vamos programar o plano como é que vamos operacionalizar o plano e portanto quando nós estamos a fazê-lo temos logo de começar a pensar como é que o vamos executar e como é que vamos controlar e observar e nós não ficamos muito satisfeitos com com os discursos algum deles mais intelectuais do propriamente racionais pronto e esquecemos que e agora os PDMs mas aí o Lameiras poderá falar muito melhor que eu que é a questão da programação e da monitorização do planeamento local é uma questão essencial e hoje em dia os planos de todos os municipais pela sua natureza devem ser mais ter muito mais programação portanto ter mais programação significa que tem de ter muito mais estratégia e é uma estratégia para ser executada portanto tem de ser pensada à partida não é um documento para se colocar dentro da gaveta porque aquilo vai ter consequências e portanto essa racionalidade se for bem construída pronto e nós temos bons bons mediadores nós 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 no planeamento somos sobretudo mediadores e eu acho que nós temos bons mediadores aqui em Portugal relativamente ao planeamento eu acho que vamos conseguir só terminava com uma coisa que foi dita antes nós nós não tivemos aqui o pós-guerra mas nós tivemos uma coisa chamada pobreza e portanto toda esta dinâmica e este discurso sobretudo eu que sou do norte a dinâmica e o disperso do norte veio muito atrás de pobreza as pessoas não tinham habitação e não têm vivem em condições miseráveis sem conforto e portanto fala-se de financiarização mas a financiarização é mais nos territórios do que noutros e há territórios que não é financiarização é um investimento brutal das famílias numa casa que eles até gostariam que os filhos estivessem à volta para terem um mínimo de conforto estamos a falar de mínimos de conforto que não tinham que passavam fome e que não tinham capacidades de ter rendimentos e por isso que emigraram e quando emigraram a primeira coisa que quiseram fazer nos seus territórios de origem foi a sua casa e porquê a sua casa? porque não tinham casa antes de ir e portanto e alguns deles estão a voltar temos conselhos o único conselho que subiu população no interior está a trazer todos os imigrantes a procurar vai lá buscá-los quase vai lá buscá-los para eles voltarem pronto para as suas terras e está a desenvolver serviços de pavilhismo pós-idós etc temos de acreditar pronto se nós conseguirmos acreditar e estou a dizer nós porque somos sobretudo planeadores e facilitadores nós arranjamos formas processos de criar esses projetos que podem ser as tais sementes nestas questões da inovação fala-se muito de semente temos de criar temos de colocar no território mais sementes se nós estivermos colocarmos no território mais sementes reproduzem-se essas sementes e sobretudo olhar para os territórios não nesta dualidade do urbano e do rural mas olhar para de que forma é que o rural tem valores imprescindíveis e eu acho que hoje em dia a sociedade portuguesa está mais preparada para isso está mais mais sensível aos valores ecológicos valoriza mais os territórios de baixa densidade os territórios rurais e olha para os territórios há uma palavra muito gira que apareceu na OCDE que é o rural a geografia das oportunidades portanto é o rural do bem-estar e por baixo tem uma frase que logicamente eu sou geográfico e gosto destas coisas que é a geografia das oportunidades se nós conseguirmos criar oportunidades em todos os territórios porque a exclusão nos territórios urbanos é brutal nós podemos ter futuro se nós não conseguirmos criar essas oportunidades e essa coesão o país não tem futuro obrigado um comentário rápido tanto quanto eu sei não estou necessariamente a par de tudo mas tanto quanto eu sei esta experiência recente a revisão do Plano Diretor Municipal da Maia foi um muito interessante do ponto de vista da participação talvez fosse a pena fazer um pouco um balanço disso do que roubou bem e mal bom portanto participação pública eu só vou falar de PDMs portanto que é a minha escala planeamento municipal se nós olharmos para a legislação em vigor nós temos dois momentos de participação pública um momento inicial que é a participação preventiva e um momento final que é a discussão pública se nós agora tivermos em conta que 95 a 99% das participações na discussão pública afinal tem única e simplesmente a ver com questões de passar o solo rústico para o solo urbano que é aquilo que as pessoas pretendem pergunta e se tivermos também em conta que a nova legislação é muito rigorosa na delimitação dos perímetros urbanos a questão que se levanta é qual é a necessidade efetiva de termos uma discussão pública afinal que não vai ter resultados absolutamente nenhum não vai ter qualquer impacto se calhar é mais importante a discussão preventiva que se faz no início desde que nós a consigamos agarrar e consigamos dar-lhe continuidade num processo sempre constante de ouvir as populações e de trabalhar com elas foi um bocadinho esta esta ideia que nós tivemos no plano de direito municipal da Maia foi trabalhar o plano com a população logo desde o início portanto convidámos a Universidade de Aveiro a equipa do José Cás Mota que foi portanto a Universidade de Aveiro orientou orientou e organizou e orientou todo o processo e começámos a trabalhar com toda a população e com os grupos de técnicos com os grupos os diferentes grupos sociais os diferentes grupos económicos desde o início do plano foi um trabalho que durou dois anos portanto ainda antes da pandemia depois tivemos outras experiências com outros dois planos de direitos municipais em Valongo e em Gaia mas com a pandemia não foi presencial as sessões não eram presenciais e perderam muito o interesse o da Maia efetivamente correu muito bem portanto a ideia era sobretudo ouvir as pessoas ouvir as suas propostas trabalhar a identidade do território com essas com essas pessoas ouvir também as suas memórias as histórias que tinham para contar e sim nos dando um conhecimento cada vez mais profundo da realidade eu vivo na Maia portanto eu conheço bem a Maia já há muitos anos de trabalho com a Câmara Municipal portanto nesse aspecto relativamente à vontade mas aprendi imenso com 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 este processo de planeamento o grande problema depois é como é que nós vamos integrar os resultados deste processo de planeamento no plano de diretor municipal nós aí vamos utilizar o programa de execução o programa de execução é neste momento porque como está obrigatoriamente ligado ao plano de atividades portanto todo o programa de execução tem que transitar obrigatoriamente para o plano de atividades municipal anual e plurianual e para o orçamento municipal ele passa a ter força o programa de execução tem força efetiva a Câmara tem ali um compromisso de dar resposta e de dar seguimento a todas as ações que foram que estão que foram estabelecidas pelo plano e portanto através do programa de execução quando não havia representação gráfica de algumas das aspirações e propostas da população é possível está a ser possível levar à avante aquilo que efetivamente a população pretende é evidente que isto não abrangeu apenas no trabalho com a população nós tivemos a ajuda das juntas de freguesia que foi muito importante digo desde já que é um trabalho bastante custoso bastante moroso e um bocadinho árduo portanto obriga-nos praticamente duas a três noites por semana eu tinha que estar disponível para reunir com a população porque era a hora normal em que as pessoas já têm alguma liberdade não estão nos seus trabalhos e portanto reuníamos sempre à noite portanto é um trabalho bastante custoso em termos físicos digamos assim mas é um trabalho excepcional pelos resultados que têm e é extraordinariamente gratificante eu julgo que o plano ganhou muito com essa participação o plano hoje não é apenas o reflexo daquilo que o planeamento racionalista nos indica mas é também o reflexo daquilo de todo o trabalho feito com a população e com os diferentes grupos mais ou menos organizados algumas questões que eu acho que é prudente nesta participação nesta participação pública primeiro todas as sessões tinham como lema nós estamos aqui para discutir o interesse público não há lugar a interesses privados portanto isso está completamente afastado como é evidente portanto era o interesse público que estava presente em todas as sessões segundo muita cautela com alguns grupos ou indivíduos organizados que podem capturar o plano portanto temos que ter a noção clara de qual é a dimensão dessa participação senão a certa altura estamos reféns de grupos organizados que pretendem ir numa numa determinada direção estas duas questões julgo que são que são importantes como é que nós trabalhávamos com a população portanto havia o plano diretor municipal tinha uma portanto seguia sempre a par da participação do planeamento participativo portanto nós começámos a trabalhar logo na parte da caracterização de forma a que o diagnóstico pudesse absorver o mais possível os resultados dessa participação havia uma apresentação sempre de qual era a situação ao nível do plano diretor municipal para aquela freguesia trabalhávamos sempre com freguesias ou grupos de freguesias para aquela freguesia depois organizávamos em mesa redonda as de oito ou dez pessoas havia sempre um técnico ou da Universidade de Oveiro ou da minha equipa que se sentava nessa mesa e organizava o trabalho o trabalho dessa mesa e depois íamos a pouco e pouco falando com as pessoas ou por isso as pessoas tinham alguma dificuldade de intervir no final já era difícil era suster essa participação ela era fantástica portanto é evidente que esta é uma das formas eu ao longo da minha atividade já tentei várias metodologias para a participação eu acho que há para a participação pública eu acho que há aqui uma questão prévia que é fundamental que é em primeiro lugar a população tem que ter alguma cultura de ordenamento quando se fala num PDM nós temos que saber explicar o que é que é um plano de direto municipal eu já ouve municípios em que editámos um jornal explicativo daquilo que era um plano de direto municipal com linguagem muito simples escrita por um jornalista para não haver dúvidas na sua assimilação noutros municípios temos tido colóquios frequentes com a população com grupos organizados eu como trabalho do norte desde Miranda de Ouro até Vila do Bispo portanto as metodologias não são iguais evidentemente em todos os municípios elas vão diferindo de município para município trabalhar no Alentejo a cultura do Alentejo em termos de ordenamento do território não tem nada a ver com a cultura do norte portanto são processos também bastante diferentes agora o que me parece que é fundamental é que o plano seja o resultado também de uma participação aberta e de uma participação efetivamente ativa eu juro que isso é o mais importante num plano de direto municipal neste caso não é o outro plano qualquer sim é um balanço um balanço primeiro queria só sublinhar aquela questão de cultura do território que a Teresa apontou essencialmente em territórios como o do difuso do Val do Ave que se afastam dos modelos canónicos penso que de facto um trabalho partilhado de construção de imaginários coletivos sobre o que aquilo deveria ser um ponto de partida essencial para a transformação de um território que é sempre feita por uma multiplicidade de atores esse é um trabalho também ele participado que acho que importa fazer e continuar a fazer mas voltando à pergunta inicial e eu aqui queria mesmo seguir a pergunta porque a certa altura perguntava-se esta questão da participação e da colaboração dos processos participativos e colaborativos se ponto um tem tido tradução prática ponto dois com ganhos evidentes ponto três com ganhos evidentes em relação à visão racionalista eu gostava de seguir isto portanto se tem sentido tradução prática penso que sim desde logo em processos como este da Maia que acabamos de ouvir também no sentido contrário começam não é começam mas tem aparecido um conjunto de movimentos associações de terceiro setor etc que no sentido contrário procuram participar seja por movimentos de contestação seja por movimentos ativistas seja mesmo por movimentos de intervenção diretamente no território portanto essa é uma participação de baixo para cima sem nenhuma promoção ou se calhar responder a algum tipo de abertura mas funciona no outro sentido e depois há um conjunto que a mim me interessa particularmente de pequenos programas ações mas de grande capacidade de exemplificação de demonstração estou-me a lembrar do IPZIP bairro saudável está ali o Heitor alguns orçamentos participativos que funcionam exatamente como exemplos e que me interessa aqui focar e portanto passando ao segundo ponto e focando nestes casos se eles têm ganhos evidentes penso que sim desde logo nas intervenções concretas em grande parte dos casos muito mais adequadas às necessidades que são reportadas pelas populações locais mas ainda assim dada a dimensão destes programas são sempre coisas de uma dimensão relativamente restrita mas eu acho que tem outros ganhos que me interessava aqui apontar são processos que contribuem para reforçar a relação das populações com os seus territórios e com os processos de transformação dos seus territórios são processos que contribuem para que as populações se sintam como parte da solução se sintam ouvidas se sintam corresponsáveis e sobretudo sintam que têm capacidade para participar na transformação do seu território contribuem para reforçar a confiança entre as populações e a administração pública assumindo que correm bem e uma coisa essencial nestes processos é não frustrar as expectativas e portanto ter impactos ainda que reduzidos rápidos e visíveis contribuem para uma coisa importante e aqui reforçando a questão do BIP-ZIP e dos bairros saudáveis que é para fomentar a auto-organização das populações que é uma das condições destes programas e depois contribuem para uma coisa que para mim é muito cara que é a formação de equipas técnicas e de redes de equipas técnicas normalmente multidisciplinares que se vão formando para dar resposta a estes programas e que neste processo vão desenvolvendo outros modos de fazer que depois vão aplicar em outros programas com outros contextos com outros mecanismos de financiamento e começa a aparecer uma rede difusa pelo país de equipas que têm estes modos de trabalhar e que se vão implementando e agora a terceira parte da pergunta que era com ganhos evidentes em relação à visão racionalista e aqui já é mais complicado porque eu penso que não estamos numa situação de comparar uma coisa com a outra porque elas têm dimensões completamente diferentes voltando aos bairros saudáveis tem um orçamento de 10 milhões o primeiro direito só no UPR penso que é 1.200 milhões portanto 120 vezes mais portanto não faz sentido comparar os resultados o que eu acho que faz sentido é olhar para estes exemplos como exemplos aprender deles e depois perceber como é que aquilo que eu aprendo com estes exemplos pode depois subir para influenciar e fazer desenvolver os instrumentos de gestão territorial que já estão estabilizados isto pode-se fazer voltando ao exemplo da Maia por alguma abertura de processos participativos ligados a este planeamento duro mas eu aqui tenho mais esperança digamos assim num outro tipo de instrumentos de gestão territorial relativamente recentes com conteúdo documental ainda pouco restrito mais ágeis mais fáceis de desenvolver e sobretudo mais fáceis de aprovar como sejam os programas estratégicos de reabilitação urbana as estratégias locais de habitação as cartas municipais de habitação até as unidades de execução ou seja um conjunto de instrumentos ligeiros muito abertos que permitem ainda muita experimentação e que eu acho que abrem campo para pegar naquilo que se está a aprender com estes programas piloto e criar aqui um espaço de facto de experimentação de outros modos de planear que depois talvez sim possam vir a influenciar o planeamento duro dos PDMs etc Muito bem vamos ter que apressar Rosário esta experiência recente do planeamento de sistema alimentar acho que é um bom exemplo embora esteja ainda numa fase relativamente inicial não sei se queres falar também um pouco sobre isso sim posso falar como exemplo mas antes disso eu gostava só de partilhar que estes processos colaborativos ou participativos que sempre estiveram presentes na minha forma de atuação quer profissional quer académica nem sempre foram bem vistos nem bem entendidos e portanto recordo que no início dos anos 2000 quando propus utilizar metodologias participativas no meu doutoramento fui obrigada a fazer umas provas de aptidão complementar porque não sabia bem o que era aquilo nem onde é que iria conduzir nem para que servia e portanto mais uma vez só por persistência é que fui trilhando caminho e o que é que esses processos me parece que trazem trazem sobretudo uma base de conhecimento que não se pode conseguir de mais forma nenhuma e portanto não conseguimos chegar a um determinado tipo de compreensão e de entendimento por via de conhecimentos disciplinares relativamente estanques ou relativamente teóricos e portanto trabalhar em planeamento em ordenamento e em gestão do território que é aí que as pessoas começam realmente a fazer um outro sentido não pode dispensar realmente este tipo de processos agora claro está que eles desde o momento encantatório que o João se referia até eles poderem ter algum tipo de impacto na organização social e na inovação social porque eu acho que o caminho que se tem feito é positivo desse ponto de vista há um tempo também necessário que é normalmente muito longo e portanto da minha experiência eu costumo dizer que há ciclos de 10 anos que são mais ou menos indispensáveis entre começar-se a batalhar numa tecla até que essa tecla toque por analogia com uma tecla de um piano por exemplo nós começamos a falar do assunto começamos a discuti-lo começamos a trazê-lo para determinado tipo de esferas mas até que ele tenha realmente essa capacidade decorrem normalmente 10 anos e eu tenho três experiências a este nível uma delas é a política nacional de arquitetura e paisagem que entre estas primeiras tentativas de trazer para a gestão da paisagem processos participativos e o ter saído uma política nacional sob a forma de resolução do Conselho de Ministros levou cerca de 10 anos e portanto essa foi digamos a minha primeira experiência e a minha primeira observação do tempo e da exigência temporal que demora uma coisa destas a segunda foi o exemplo que o João estava a referir do planeamento alimentar há cerca de 10 anos comecei a falar deste assunto toda a gente achava que eu estava a falar de hortas urbanas e portanto pelo menos 5 anos deve ter sido para explicar que não que o planeamento alimentar é algo bastante mais complexo com uma outra escala com uma outra dimensão intersetorial e com uma outra capacidade de forma integrada responder a muitos dos problemas que temos na atualidade só agora passados esses 10 anos é que estamos a reunir as condições para um primeiro exercício que poderá levar à elaboração de uma estratégia alimentar para a área metropolitana de Lisboa e a sua relação com um programa regional de ordenamento do território para a mesma região mais 10 anos um terceiro exemplo que tem que ver com uma nova aventura entre aspas de que a Teresa já foi recentemente envolvida que é pensar como é que uma estrutura ecológica nacional a que se pode chamar infraestrutura verde e azul pode e que está definida está do ponto de vista científico fundamentada como é que ela pode ser vertida naquilo que são os planos perdão os programas regionais de ordenamento do território que estão agora em elaboração para que tenham realmente uma consequência prática sobre a gestão do território e que possam não só acautelar questões relacionadas com a biodiversidade com as alterações climáticas com a multifuncionalidade territorial com a qualificação do território da paisagem etc portanto estou preparada para que daqui a 10 anos aproximadamente alguém consiga realmente compreender que há aqui uma oportunidade extremamente relevante que tem que ser convertida em soluções e em formas de aplicação concreta portanto isto para dizer o quê? que esta componente da participação e da comunicação serve não só para acrescentar conhecimento para gerar expectativas para levar as pessoas a pensar um pouco mais além e portanto já não estamos na fase que era mais ou menos quando tudo isto começou ao que correspondia à participação que era supostamente oportunidades de informação das pessoas já não estamos nesse momento estamos num momento que tem que conseguir fazer a ligação entre a partilha de conhecimento e a partilha de compromissos e portanto estes compromissos é realmente a forma de trazer os cidadãos para uma um envolvimento ativo naquilo que são não só os processos de ordenamento do território mas sobretudo o desenho das políticas públicas e isto também parece ser uma dimensão extremamente relevante porque as políticas públicas durante décadas foram exercícios definidos mais ou menos à porta fechada com um cariz político muito forte e com uma capacidade muito reduzida de poderem ser discutidas e poderem ser permeáveis aquilo que possam ser vontades do ponto de vista cívico digamos assim e portanto a participação em última instância tem aqui um papel fundamental que é aumentar a nossa cultura cívica e se juntarmos o aumento da cultura territorial ou aumento da cultura cívica então talvez as políticas públicas e o seu desenho e implementação possam ser mais consequentes e possam responder a todo este novo racional de problemas que temos pela frente portanto este caminho passa não só pelo conhecimento como pela participação como pela influência dos resultados desta participação na tomada de decisão como a sua incorporação no desenho de políticas públicas e depois tudo isto tem penso eu que convergir em algo que nós chamamos inadequadamente gestão do território e que confundimos com o ordenamento do território mas não a gestão é uma outra coisa diferente e portanto temos que começar por via desta maior capacidade de conhecimento e de participação de envolvimento e de compromisso a chamar gestão àquilo que ela efetivamente é que é cada um dos cidadãos em consciência poder agir de forma concertada e em função de objetivos comuns e portanto esse é o o o o objetivo a maior ambição digamos assim que eu posso reconhecer nesta nesta colaboração e participação tinha mais qualquer coisa para dizer mas quer ficar para a terceira questão pois muito rápido primeira questão esta participação pública que estamos a falar não tem nada a ver com como a Rosário disse com a informação a escultação pequenos trabalhos conjuntos etc tem a ver com aquilo que se chama participamento colaborativo construção co-construção enfim essas palavras é sobre isso que estamos a falar em relação a isso tenho de dizer duas coisas a primeira é de que as diferentes escalas de planeamento e os diferentes tipos de problemas a enfrentar exigem metodologias completamente distintas de participação pública tive duas experiências em Lisboa na altura com vereadores extremamente ricas a primeira zona 30 em que com a Junta de Freguesia e com os moradores do bairro se redesenhou o desenho da zona 30 inicialmente por desgosto do arquiteto que era o seu primeiro projeto que estava a fazer e do engenheiro era a primeira vez estava a fazer um projeto mas depois perceberam que aquilo está construído e se eles quisessem fazer aquilo que era a questão deles e que se resumia para só obterem uma ideia um troço de rua ter dois cientistas em vez de ter só um ou suprimir três lugares de estacionamento em frente aos velhotes aquilo não o tinha feito pronto quer dizer que é isto o outro foi uma alteração profunda na Avenida Liberdade que passou por um período experimental de três meses corrigiu-se o desenho inicial havia três hipóteses de desenho um deles que era fechar toda a área central para transformar aquilo num imenso jardim devem perceber quem é que era o autor da ideia ainda se fez aquela tentativa com a SONAI para fazer aquilo tudo ao que depois percebeu-se se aquilo no fim de semana deu o granel que deu o que é que seria permanentemente e portanto as várias hipóteses desde a mais radical até as mais contemporizadoras foram colocadas numa série de atores em várias reuniões etc etc agora um esquema muito parecido com aquele que o Lameiras referiu e não só propostas iniciais foram alteradas como depois da experimentação fizeram-se algumas correções etc isto é quando a escala é muito próxima eu consigo fazer desenho colaborativo quando eu passo a aumentar a escala o que eu preciso é ter interlocutores com quem possa debater se eu estou a trabalhar numa política nacional do aumento de território se eu estou a trabalhar num prot que aquilo seja público seja discutido por toda a gente não tem nada contra o bem pelo contrário uma fase no princípio no meio no fim não tem qualquer problema mas se queremos ter participação pública temos é que ir pegar o touro pelos coros e portanto temos que ir aos atores que efetivamente intervêm naquele território há malta que contesta há malta que não sei o que é com isso é que a gente tem que trabalhar para criar os tais compromissos porque senão então e isso para mim tem sido a minha maior mágoa é ter visto a qualidade do trabalho técnico que foi feito com os prótes com o PNPOT e não sei quantos e a influência quase residual que aquilo teve nas políticas públicas setoriais na coordenação das políticas etc etc o que é dramático porque como é que eu contraponho uma elevadíssima qualidade e um conhecimento e uma cultura e um conjunto de objetivos e de valores etc que estão na vanguarda estão na vanguarda quando a gente compara isto já tenho um bocado a mania de comparar sempre com a Norte da Europa e não sei o que mas quando a gente comparou aquilo que foi feito em Portugal nesse período com aquilo que esses gás estão a fazer a gente estava em algumas coisas estávamos claramente à frente claramente estava a ver que eles não arriscavam ser tão concretos na exposição de determinado tipo de objetivos para garantir o tal consenso e os tais compromissos porque ali a situação é mais que me cai e portanto aí o que me parece é que tem que haver uma participação faseada isto é tem vários níveis isto tem níveis em que eu estou a discutir com os atores determinantes das transformações que ali estão quer ou das reações para as transformações quer com as universidades quer com as associações profissionais quer com as associações não governamentais etc etc e tem que estabelecer calendários para isso para poder começar a construir determinado tipo de objetivos ou de visões partilhadas em relação a um determinado futuro e depois o Lamero disse uma coisa que eu acho que é absolutamente determinante e acho que é isso que pode garantir as consequências da participação pública o Jorge Gonçalves meu colega está ali durante três anos montou o colega Antônio Chegueiro montaram um esquema de participação pública no município aqui da área metropolitana de Lisboa absolutamente espetacular porque correu não só do ponto de vista horizontal isto é as freguesias associações como depois vertical isto é setores portanto fez a matriz toda e durante três anos avançou desde as definições dos objetivos primeiro os diagnósticos é fundamental a gente tem que partilhar a primeira coisa que é preciso partilhar e ter algum consenso é em relação àquilo que é o retrato da Ricardina porque se o gajo acha que está na maior dos mundos que a economia está a crescer na mesma hora nós estamos a chegar ao pelotão da frente e não sei o que é nem vale a pena estar a discutir muitas outras coisas portanto estamos tão bem melhor é superar para ver se ainda vamos mais depressa a primeira coisa é isso e isso foi feito primeiro o diagnóstico para saber quais eram as questões determinantes depois aquilo que eram os elementos prioritários de transformação porque são muito diferentes de um sítio para o outro em uns casos era habitação em outros casos já não é no mesmo município nós tínhamos realidades completamente distintas havia ainda casos em que o problema era a infraestruturação do território imagina-se tudo no século XXI não é? bom e portanto isso tudo foi feito isso tudo foi feito a seguir os objetivos da transformação e o futuro bom o que é que aconteceu? como houve mudança política e o processo foi interrompido antes de se chegar ao programa de execução não há problema nenhum mudou as coisas pá e a participação pública que se lixo porque agora vamos fazer a nossa participação pública para sancionar aquilo que a gente tem e portanto eu queria enfatizar aquilo que o Lameiras disse que é fundamental é muito mais complicado mudar um programa de execução a programação de um plano diretor do que mudar a corzinha da planta de ordenamento muito mais e então do regulamento nem se fala que a maior parte da moda nem se quer percebe o que é que é o regulamento bom vou ler portanto essa é a segunda que me parecia que era extremamente importante realçar e depois esta experiência por exemplo de segmentação foi feita com o próprio Lisboa com o Fonseca Ferreira se vocês se lembram disso um processo extremamente pá ele já tinha iniciado isso com o plano estratégico de Lisboa não sei se se lembram disso que havia vários tipos de comissões setoriais depois uma comissão global e não sei o que era um tipo extremamente ordenado e portanto fazia as coisas muito arrumadinhas ou a engenharia civil aquilo estava tudo lá quase e depois quando passa para o PROT que estava encalhado aliás ainda é o único que ainda foi aprovado não não sim na AML na AML foi o único não felizmente graças a ti houve muitos mais aprovados mas na AML foi o único não é e ele percebeu claramente a riqueza que era ter interlocutores diversificados em função dos temas que eram importantes resolver para a construção de uma visão global o que é que isto percepõe e aí é que me parece que nós temos avançado pouco nisto a não ser quando há uma equipa exterior que está imbuída deste mesmo espírito e portanto impõe isso quando quando dentro não há reações não é porque quando tu tens já câmaras com uma máquina técnica muito grande aí ele funciona ao contrário quem está dentro é que não quer mas nas outras onde isso não acontece ou tu consegues teres uma equipa exterior que em trabalho em conjunto consegue promover isso ou então dificilmente que ultrapassas ultrapassas esse esse problema e consegues chegar a esse nível porque isso exige alguma segurança técnica de quem está a dialogar porque senão e é isso é que eu estou que tenho alguma dificuldade com certos conceitos que são muito interessantes em países onde haja uma cultura cívica e uma maior clareza quanto ao que é o bem comum e o que é o interesse público etc quando falamos em grandes flexibilidades que normalmente são lidas como lexismo ou como facilitismo ou como igualitarismo isto é tudo é igualmente importante e por exemplo algumas ações recentes sobre certos modos de transporte mostra isso quando nós temos apesar dos crescimentos de 200 e tal ou 2000% em relação a 2011 mas temos 60 mil utilizadores de bicicletas no país e depois um gajo vai ver alguns programas operacionais e parece que a mobilidade urbana se resolve através das bicicletas e das trotinetes é um bocado complicado mas era aquilo que estava às vezes a dizer o Plameiras há grupos que estão extremamente bem organizados e já não são só os malandros dos promotores imobiliários que tomam de assalto estas participações a sua visibilidade é extremamente grande e que conseguem fazer inversão e portanto o ter este escalonamento quando se está a trabalhar a um determinado nível mais abstrato e mais complexo ter esta capacidade e dialogar com diferentes grupos de interesse é extremamente importante só para terminar quando discuti a rede ciclável estruturante para Lisboa aquilo que fiz foi chamar quatro associações de defensores ciclistas e foi espetacular porque elas tinham opiniões completamente diferentes desde os mais radicais que diziam que era preciso tirar os automóveis simplificar é tirar os automóveis da cidade para andar à vontade até há aqueles que queriam autoestradas para bicicletas em todo o sítio e mais algum até os outros que diziam que era necessário para ter aí nos eixos principais até os outros diziam não, não eu nos eixos principais não quero porque aí é onde há mais automóveis e portanto eu ando a respirar para coisas eu quero as ruas secundárias para mim portanto só para mostrar que muitas vezes se a forma de resolver este tipo de problemas com determinados compromissos é colocar dentro do mesmo setor interesses contraditórios porque entre setores haver interesses contraditórios é normal agora dentro do mesmo setor isso se favorece só para esclarecer não é ao fim de 50 anos apesar de seres muito criativa que eu agora sou defensor do disperso foi a única coisa em que eu tive uma discussão muito séria com o Nuno Portas e com o Álvaro Domingos foi exatamente a propósito do disperso que eu achava que eles estavam com uma posição demasiado rendida à tendência à evidência mas o que me parece que é importante no Nuno Valdoar foi aquilo que agora recentemente num comunicado recente a vantagem que tem quando passam umas décadas é que a gente reelabora o discurso foi dizer que para além das redes era preciso criar os nós pronto e isso é que falhou porque se os nós tivessem sido criados a compatibilidade entre as duas coisas isto é entre aquilo que era uma dinâmica que era demasiadamente instalada historicamente e aquilo que era em uma racionalidade querendo sair introduzir do gutar era possível aliás foi sempre isso que eu defendia até por causa da formação dos transportes nós somos elementos-chave de um sistema de transporte e portanto terão um bocado por aí aquelas coisas eu ia-te fazer uma sugestão como a gente já falou muito até da terceira parte a gente passava era para a coisa e eu respondia até porque não há planeamento sem planos e portanto não há problema era exatamente isso que eu ia dizer eu vou prescindir da terceira pergunta mas vou dizer qual é porque ela é importante é que nós associamos o mundo planeamento a planos não há planeamento sem planos mas também há planeamento sem planos ou seja nós temos uma visão demasiado panocêntrica do planeamento e é possível fazer planeamento ao lado dos planos transformados e aí